A melhor festa de fim de ano na sua casa. Retrospectiva 91. Mais do que nunca, a televisão esteve presente em todos os acontecimentos importantes. Colocando o mundo em sua casa. Na frente de todos os outros veículos de comunicação. Direto, ao vivo. É hora de rever os fatos e imagens que marcaram o ano. Retrospectiva 91. Hoje, depois de o dono do mundo. Oferecimento Honda. Vá conhecer a linha 92. Para carros equipados com limpador de para-brisa. Que são acionados principalmente quando chove. Nesses casos, e somente nesses casos, sem dúvida indicamos os postos Ipiranga. Ipiranga, a sua grande companhia. Para qualquer tipo de carro. Brinde 92 com meia taça de milos. Para quem acredita em simpatia, meia taça de milos. E show 91. Chegaram os portais, show grande. Uma ideia original para você colecionar. Conquistar, convidar. Para você presentear. Cartão postal. Você vai escrever. Preenche seus dados. Selar. Um selo bem transado. E enviar. Manteca, não dá pra errar. É pra festejar, você vai adorar. É pra curtir e se divertir. Isso vai agitar. Cartão postal. Cartões postais dos Simpsons. Tartarugas, Ninja e Super Mario Bros. Essa mania vai te pegar. Esta é a época em que nossos estoques ficam mais baixos. Doe sangue. E dê um feliz ano novo para quem precisa. A metodista de São Bernardo oferece em seu campus um ensino completo. Do primeiro grau após graduação, aqui o compromisso é com a qualidade do seu futuro. Faça a sua opção e vem estudar com a gente. Acerte na escolha. Vestibular, metodista. Inscrições abertas. O desafio continua. Antes de comprar, compare os preços anunciados. Casas Bahia garante o menor preço e o menor juro. Lavadora White West House Luxo. Cinco prestações mensais fixas de R$ 150,500. Casas Bahia. A melhor festa de fim de ano na sua casa. Reveillon do Faustão. Venha curtir uma festa da pesada com os convidados de Fausto Silva. Gidãozinho e Chororó. Jorge Benjó. AGT. Lobão. Jair Rodrigues. José Augusto. Elimar Santos. Neguinho da Beija-Flor. As escolas de samba. Manqueira. Mortela. Salgueiro. Beija-Flor. Império Serrano. Mocidade Independente. Reveillon do Faustão. Com a participação de todo o elenco da Rede Globo. Hoje, a partir de 11 da noite. Oferecimento Coca-Cola. O refrigerante oficial do verão. Hellmann's. A verdadeira maionese. Dietform é que bom. Que bom que é diet. E refrescojue-se. Menos açúcar, mais sabor da fruta. Eu faço uma seleção antes dos apartamentos que possa interessar, para a gente não ter que percorrer a cidade bacana. Retrospectiva 91. Hoje, depois de O Dono do Mundo. A melhor testa de fim de ano na sua casa. Latatágua na cabeça. Vai, Marília. Vai, Marília. Marília Pereira, num super musical. Brilho, eu sou ruim. Vai, agora. Beija-Flor. Uma homenagem às cantoras brasileiras de todos os tempos. O meu ganzá paixica de gabutinho. Para eu cantar o tio da piscina. Elas por ela. Nesta quinta, nove e meia da noite. Globo e você. Tudo a ver. Comprando peças, automóveis, picapes ou caminhões. Em qualquer distribuidor Ford. Você concorre a um Scott L por dia. Participe. Comece um ano com Ford. Feliz, 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 não. Ainda dá tempo para fazer bons negócios este ano. Uma coisa eles concordam. Antártica é a melhor cerveja do Brasil. E não se fala mais nisso. Ar limpo, agora é original nos carros Ford. Ford 92. O governo do Brasil está construindo um país melhor para todos. Um trilhão e quatrocentos bilhões de cruzeiros foram repassados pelo SUS, Sistema Único de Saúde aos Estados. Mais cento e setenta e um hospitais, quatrocentos e trinta e um postos e cento e quinze unidades mistas de saúde. Noventa e cinco milhões de vacinas para as crianças. Cento e cinquenta milhões de brasileiros com consulta grátis, contribuintes ou não da Previdência. Brasil novo. É assim que se constrói. Comprando peças, automóveis, picapes ou caminhões em qualquer distribuidor Ford. Você concorre a um Escort L por dia. Participe. Comece um ano, concorre. World Car Bradesco. O cartão de crédito internacional que associa o maior banco privado brasileiro ao maior sistema de cartões do mundo. Visa International. World Car Bradesco. Viva com ele. Fiat Pimbra. Uma voiture bem inspirada. Jogo e bebedeira. Foi assim que meu amigo Carlão, um legítimo batista, acabou perdendo tudinho o que tinha. Diga que eu sou um banana. Diga que eu sou a ovelha negra da família. Agora fica aí. Escurra a sátu na família e padecendo por causa de um rabo de saia. Estou a seu inteiro dispor para satisfazer todos os seus desejos. Peço o sol se você quiser. Pedra sobre pedra. De Agnaldo Silva. A nova novela das oito. Estreia segunda. Dia seis. Globo e você. Tudo a ver. A melhor festa de finciano na sua casa. Retrospectiva 91. Mais do que nunca, a televisão esteve presente em todos os acontecimentos importantes. Colocando o mundo em sua casa. Na frente de todos os outros veículos de comunicação. Direto. Ao vivo. É hora de rever os fatos e imagens que marcaram o ano. Retrospectiva 91. Hoje, depois de O Dono do Mundo. Oferecimento Honda. Vá conhecer a linha 92. Paris Filmes apresenta A Casa da Rússia. Com Sean Conner e Michel Pfeiffer. A Casa da Rússia. A História de Amor de John Leacarne. Nos melhores cinemas. Brinde 92. Com meia taça de milos. Para quem acredita em simpatia, meia taça de milos. E show 91. Para carros que com a primeira marcha engatada andam para frente. E com a ré andam para trás. Nesses casos, e somente nesses casos, indicamos sem nenhuma dúvida os postos Ipiranga. Ipiranga, a sua grande companhia. Para qualquer tipo de carro. Férias. A Globo. É a melhor viagem. A partir de janeiro. Não vamos mais ter aulas noturnas aos sábados. Momentinho. As aulas dos sábados vão passar para quarta-feira. As aulas da tarde. Continua. Só que quarta-feira tem de tarde e noite para ver se esse fando aprende. Escolinha do Professor Raimundo. A lição de humor que está na boca do Brasil. Ipiranga. Globo e você. Tudo a ver. O senhor José Gominheiro estava fazendo compras com seu credit card num shopping de São Paulo. São Paulo, quando foi escolhido pela operação credit card, foi levado de primeira classe para Nova York com tudo pago. Se você usa o credit card, prepare-se. Coisas assim podem acontecer com você. Com o credit card, todo mundo quer você. O mundo do vício em Drunk Store Cowboy. Globo Vídeo. Jamas Locadoras. A melhor festa de fim de ano na sua casa. Vamos com as mulheres. No encontro de velhos amigos. As lembranças das brigas. Festas. Paixões. Eu nunca beijei uma menina na boca. Nem mulher. A saudade de um tempo que eles não conseguem esquecer. Ao futuro. Ao futuro. Paulo José. Antônio Pedro. Marcos Paulo. Somos todos do Jardim da Infância. Caso especial. Nesta quarta, nove e meia da noite. Globo e você. Tudo a ver. A saúde. A saudade de um tempo que eles não conseguem esquecer. Nosso restaurante está indo muito bem. Eu não posso descuidar agora. Ai, eu não me preocupo mais com isso, meu amor. Se mudou tanto nesse ponto. Eu não quero ver ninguém mais responsável. Eu vou cair. A melhor festa de fim de ano na sua casa. Dia primeiro você vai ver que 91 foi um ano ótimo. Pelo menos para nós, o Maurício. As imagens. Os fatos que marcaram o ano na visão irreverente de João Cléder. Vem em retrospectiva 91. Nesta quarta, dez e meia da noite. Oferecimento Hellman. A verdadeira maionese. E cartões postais dos Simpsons. Essa mania vai te pegar. Máquina. Essa forte imagem há 78 anos em nosso coração. São tantas lembranças que já fazem parte da nossa vida, dos nossos sonhos e realizações com garra, alegria e emoção. O amor, o carinho e a confiança recebidos de nossa gente fazem do Mapping o meu, o seu, o nosso magazine. Feliz ano novo. E o nosso muito obrigado. Bete Carvalho, ao vivo. Em discos, pistas e compact discs, som livre. Descubra Malboro Lights. O sabor de Malboro num cigarro mais suave. Eu escolho a vida, meu jeito de me ser. Eu escolho ser livre e lutar pra viver. Eu não aposto no mundo, eu escolho o amor. Indo sempre mais fundo, eu escolho o sabor. Eu escolho o futuro, eu escolho o sonho, as florestas que rezam, meu sonho, salvar. Eu escolho o amor. Eu escolho o segredo e eu escolho o amor. Eu escolho o amor. Bem, eu escolho o amor. Essa é a questão. Essa brilha, sabe? Mais velha do que eu. Vai dar quebra a castanha dessa galega. Quem é você mora em pontes? Pra cobrar a racionalidade de alguém. Um selvagem responsável. Um homem sem palavras. Só que por grana desse ódio, não sabe? Existe uma grande paixão. A mim é que eles não me enganam. Aquilo é paixão recolhida. Tá boa. Pedra sobre pedra. De Agnaldo Silva. A nova novela das oito. Estreia segunda, dia seis. Globo e você. Tudo a ver. Tá preocupado?